O povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, abraço do pastor Gilbã, para você e toda a sua família. Eu estou aqui meio num lugar primitivo, em cima da laje da nossa casa. E eu quero, junto com vocês, trazer essa palavra, fazer um ato aqui, que simbolizava o que o povo de Deus fazia no passado e no Novo Testamento, isso também é citado. E muita gente hoje não faz essas coisas. Costumes e tradições se seguem ano após ano, tá? Não levem em consideração essas palavras e seus vizinhos aqui. Eu estou em cima da laje de casa e sempre vaza um pouco do áudio aí dos vizinhos, que em suas euforias, cotidiano do dia a dia, estão fazendo suas coisas, tá? Mas vamos lá, se ligar no que eu tenho aqui para vocês. E o que eu tenho aqui é mais importante do que qualquer outra coisa. Não deixa nada de atrapalhar. Então o que é que acontece? Salmo 141, versículo 2, diz o seguinte. Suba até vós minha oração com licenso. Jesus nasce e quando ele nasce, que os três reis magos vão visitá-lo, eles entregam presentes. Nesses três presentes, está lá no Mateus capítulo 2, versículo 11. Que presentes eram esses, pastor Jeová? Eles abrem ali os seus tesouros e entregam. Olha as ofertas que eles entregaram. Ouro, incenso e mirra. Vou repetir, ouro, incenso e mirra. Eles entregam isso. O que é que era incenso? Era algo para tocar fogo, tá? Para vocês terem uma ideia, eu quero segurar aqui ainda no Novo Testamento, no livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 8, versículo 13, 4. Diz assim. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro e foi lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Amém? Veja bem. Eu vou começar uma série agora aqui na nossa página, no nosso grupo, muito forte. E eu quero que você me acompanhe, tá bom? Ó, você vai anotar, você vai pegar qualquer folha de papel, de ofício, presta atenção. Você vai anotar. Tá vendo aqui? Não sei se vai dar para vocês lerem, porque atrás eu fiz uma impressão, mas eu acredito que sim, tá vendo? Medo de investir. Escassez de dinheiro. Você vai anotar o que está acontecendo na sua vida. Qual o teu medo? Você tem medo de quê? Você vai anotar. Eu tenho medo de falar. Eu tenho medo de me casar. Eu tenho medo de sofrer. Você vai anotar isso aí. Qual é o meu problema? Está faltando dinheiro na minha vida. Escassez de dinheiro. Está em falta. Tá? Você vai anotar isso aí. E você vai apresentar em oração e vai tocar fogo. Presta atenção. E vamos apresentar a Deus. Você vai anotar. Faça isso aí agora. No ofício, no papel. Pausa o vídeo, se possível, e faz isso aí. Amém? E você vai anotar isso aí agora em nome de Jesus. Qual o teu medo? Qual o problema que você está enfrentando? Você vai apresentar em oração a Deus. A Bíblia diz, no livro de Apocalipse, capítulo 8, que o anjo, ele pegava ali toda a fumaça do incenso e levava até a Deus. Esta fumaça que eu vou queimar agora, eu creio, eu creio. Eu tenho fé para isso, tá? Então, ela irá até o Senhor. Amém? Então, a gente vai começar a queimar isso aqui. O que é que eu vou queimar agora? Quais são duas palavras que eu não quero mais na minha vida? Medo de investir e escassez de dinheiro. Eu quero dinheiro em abundância e não quero mais ter medo de investir. Então, você vai anotar isso aí, ó. Vamos queimar aqui agora em nome de Jesus. Olha só. Eu estou queimando aqui agora. Presta atenção, tá? Eu estou queimando isso aqui agora, em nome de Jesus. Está queimando. E vai ficar só a fumaça disso aí. Amém? E todas as vezes que você queima algo, que se transforma em cinza, aquilo deixa de existir. É forte o que eu estou te revelando isso aqui. Isso aqui é um código muito forte da Bíblia. É uma pepita de ouro. Ok? Então, fecha teus olhos aí agora. Em nome de Jesus. Outra coisa. Deixa que o papel queime-se todo, tá? Isso. Tem que se queimar todos os nomes que você anotou lá. Todos os nomes. Transformar em cinza. Daqui a pouco eu vou mostrar a vocês aqui. A folha virou cinza. Ok? Ó. Cinza. Não existe mais aqueles nomes. Medo de investir e escassez de dinheiro. Isso aí foi queimado da minha vida. Essa fumaça subiu até Deus. Ok? Para um minuto aí agora. Senhor, meu Deus e meu Pai. Eu não estou aqui fazendo tipologia nem simbologia. Eu estou usando a Tua palavra real e verdadeira. Senhor, a partir de hoje nós determinamos em nossas vidas que as nossas finanças vão melhorar gradativamente. E determinamos, Deus, também, em nome de Jesus, que vamos investir. Poder investir em tudo que tivermos oportunidade de fazer. Para que possamos investir na terra. Para pegar esse dinheiro e usar também em prol do investimento, do crescimento do reino. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito de Deus. Amém. Diga amém. Diga glória a Deus. E creia que Deus fez a grande obra. Amém?